Música Pensa De que maneira que você pode viver Viver Hoje Mas o mundo É que só de bom Se hoje eu tenho Alguém Que te amar Se não te amar Para que fazer sofrer Se depois eu te arrependi Eu te arrependi De tudo Que eu vou fazer Música Que te arrependi Tudo Ah Ah Ardi Demais Que foi um intenção Ah Ah Ardi Demais Que te arrependi Tudo Ah Ardi Demais Que foi um intenção Música 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 O que vontade dá na boa O que fica te apesar Para que fazer sofrer Se depois não te arrependi Não te encasta poder dormir Só te penso em mim Com o pai Ou com quem é que está Já passa quatro dias Para mim quatro semanas Quem é onde o cao já Quem é porque te beijou É distância longe de bom Que te menta sofrer assim 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 Dê tudo o que você fazê-lo Se você sabe o que você sabe hoje Que você fazê-lo para se fazer Muita nova, dê tudo Tudo o que você merece 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 Muita nova, dê tudo o que você merece Muita nova, dê tudo o que você merece Muita nova, dê tudo Muita nova, dê tudo